A gente falou muito no mês passado, por conta do outubro rosa, da prevenção do câncer de mama. Inclusive, eu acabei de fazer a minha mamografia agora aqui na clínica Vila Rica. Foi bem tranquilo. Pela primeira vez eu fiz depois a minha prótese. Então, as mulheres que têm prótese, pode ficar tranquila, dá pra fazer numa boa, não sentir nada. E esses medos todos que a gente tem, pode passar. A gente tem que se prevenir e isso que é o mais importante. E por conta dessa prevenção, que eu volto aqui na clínica Vila Rica pra conversar com a doutora Aline, pra falar da prevenção do câncer de colo do útero, que é uma doença muito silenciosa. E que não existe sintoma, a gente não percebe nada, né doutora? Exatamente. Esse é o perigo do câncer de colo do útero. Agora, as causas dele, na verdade, a gente, como que é? Uma feridinha que se dá na nossa relação lá atrás, assim, nas nossas primeiras relações sexuais, é isso? Bom, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com você. É importante a gente falar sobre saúde. Saúde da mulher é um assunto que a gente tem que falar o tempo todo, porque falta informação mesmo, chegar pras pessoas essa informação. Em relação ao câncer de colo do útero, é importante a gente se alientar à prevenção. O que é o câncer de colo do útero? É uma lesão que dá no colo do útero. O colo do útero é uma estrutura que tá no final do canal vaginal, né? E é uma doença muito silenciosa. Ela é causada, basicamente, por um vírus. E ele provoca uma lesão que não tem como diagnosticar a princípio. Então, tá lá a doença e vai evoluindo, evoluindo, e a mulher não vai sentir nada. Quando ela começa a ter os sintomas, são sintomas graves, e já no estágio bem avançado da doença. Então, a gente tem que entrar antes disso pra evitar. Parece a segunda causa de doenças da mulher que mais mata no mundo, né? É, a terceira. Ela vem antes do câncer de colo do reto, mata mais. E câncer de mama, que a gente fala que também é outro, que a prevenção é o mais importante, né? E hoje tem a vacina, né, do HPV. Então, isso é um avanço. As meninas, até os 13 anos, já podem tomar a vacina e ir nas redes públicas, né? Isso mesmo. Como é uma doença bastante silenciosa, o que a gente pensa? Se a gente puder agir antes dessa doença aparecer, melhor. Então, a vacina vem pra isso. Vem pra evitar a doença do câncer de colo do útero, a infecção pelo HPV, basicamente. A vacina é uma vacina pra evitar a infecção pelo HPV. O HPV é um vírus silencioso, de evolução lenta, 10 anos, 8 anos de evolução. Então, a ideia da vacina é pegar antes do início da atividade sexual, porque é um vírus sexualmente transmissível. Dá pra prevenir com o uso de camisinha, mas o contato direto também provoca lesão. Então, o melhor método hoje em dia é a vacinação mesmo. A rede pública, graças a Deus, já dispõe dessa vacina. É uma vacina quadrivalente, que a gente chama. Então, ela consegue atingir os sorotipos do vírus mais agressivos, que são os oncogênicos, né? E as lesões por verrugas também, que não causam câncer, que assustam porque são lesões feias, mas não causam câncer. Mas essa vacina também previne essas lesões. Então, é uma vacina bastante importante, que ainda tem muito receio de usar, porque, ai, mas eu vou assinar minha filha há 9 anos. A gente nem pensa em atividade sexual na filha de 9 anos, né? Mas ela é uma mulher, ela vai ter atividade sexual. Então, a ideia dessa vacinação é para evitar, no futuro, quando ela tiver atividade sexual, ela não ter o câncer de colo do útero. O câncer de colo do útero mata, em média, 5 mil pessoas por ano no Brasil. 5 mil mulheres por ano no Brasil. Então, a gente fala, ah, mas não é tão prevalente. Não é bastante, mata muita gente. Agora, o HPV, não necessariamente as pessoas que tiveram HPV vão ter colo do útero ou é uma condição melhor? Isso é muito interessante, porque 90% dos casos de contaminação por HPV, o próprio organismo resolve. A própria pessoa tem mecanismos de defesa que destroem esse vírus e ela não se contamina. Ela não vai desenvolver lesão nenhuma pelo HPV. Os outros 10%, por vários fatores, desde pessoais até uma imunodepressão, por exemplo, quem tem HIV, até o tabagismo. O tabagismo é um fator importantíssimo de risco para o colo do útero, porque altera o muco cervical que protege o colo do útero. Então, vários fatores vão causar essa baixa da imunidade que pode provocar o câncer pelo HPV. O HPV é o principal fator. 99,9% dos cânceres de colo do útero são causados pelo HPV. Agora, ter o HPV não é condição de ter o câncer de colo do útero. São 150 tipos de vírus do HPV, de sorotipos. Desses 150, 40 são ligados à oncologia. 15 são os mais graves. Então, assim, a gente pensa, são muitos sorotipos, né? Eu posso me infectar com um que não tem relação com o câncer. Mas a gente não pode pensar por esse lado. A gente tem que pensar no lado de quantas pessoas morrem por ano por uma doença tão prevenível, né? É tão simples a prevenção. É o Papa Nicolau. A gente vai falar ainda sobre isso e a importância desse. Mas só voltando a essa questão da contaminação, as causas, assim, na verdade, a gente tem uma predisposição. Por exemplo, você falou da baixa imunidade, né? Então, se você tiver uma baixa imunidade, você pode... Essa lesão pode ocasionar um câncer. Exatamente. Não é que a lesão pode virar câncer para quem tem baixa imunidade. Mas a baixa imunidade pode favorecer o desenvolvimento do HPV e esse HPV provocar essa lesão, que vai evoluir para um câncer de colo do útero. E aí eu falei do Papa Nicolau, o que é o exame? Que é o que detecta realmente se há o câncer, né? Isso. O Papa Nicolau é um exame simples. A gente faz com uma coleta manual, feita no posto de saúde ou no consultório do seu ginecologista. Ele colhe duas lâminas de material. É um exame indolor. Você pode trabalhar no mesmo dia, você tem atividade normal, não provoca nenhum tipo de efeito colateral. É simples, muito simples. Só que precisa da médica e do ginecologista no mesmo ambiente. Então, a gente tem que procurar para fazer esse exame. Não dá para evitar. É um exame simples, vai para o laboratório, vem o resultado. Uma coisa importante para falar do Papa Nicolau é que 12% das coletas não são eficientes. O que significa? Alguma falha no processo da coleta, né? Então, fazer o exame é muito importante. Agora, mais importante que fazer o exame é você buscar seu resultado, ver se ele foi satisfatório, se não foi, colher de novo e seguir as recomendações do seu médico baseado no que deu no resultado do exame. E é um exame simples, você faz anual até ter dois exames negativos e depois a cada três anos. O Papa Nicolau, procure o seu ginecologista, procure o clínico que ela é rica para ter um bom resultado também, para ter um bom diagnóstico, né? Senão, também não adianta, né? Então, t vemos depois. Então, t vemos. O que é isso?